Orei e aprendi tudo o que eu vivi Sei que nada é fácil Eu vou lá buscar Ajoelhei no chão e pra Deus eu pedi É galera, bora lá Socorreu mano Desembreia lá Parece que não deu pra chegar não galera Acabou ficando no meio da estrada Vindo lá socorrer com o Jack Vamos ver se não eles conseguem Rebocar a terra em casa, tem mais ou menos umas Mais ou menos uns 60 km daqui lá Bora lá, agora é Quase 7 horas da noite Vai dar bom Aí galera, acabei de chegar aqui O Jack San quebrou aqui A desembreia Filma rapidinho aqui Leandro Quebrou a desembreia do Jack San galera Vamos puxar com o rebocão aqui Vamos ver se vai dar bom Eu vou dar uma suspendida Na suspensão lá na frente Pra ele dar uma alinhada mais Né Tá aí galera, ficou um pouquinho inclinado Precisa ajeitar mais esse cambão Esse cambão foi de última hora galera Que eu fiz aqui ó Precisa ajeitar ele direitinho Né Mas tá aí o Jack do pai ó Falei pro Leandro Ele só deixa funcionando Solta o freio Né E E daí nós vamos indo devagarinho né galera Eu já larguei e suspendi a frente ó Deu a suspendida já aqui na frente Mas daí vai devagarote aí né galera Devagarotinho Liga o alerta Liga o alerta Deixa ligado o alerta Se você baixar esse truque ele não ergue mais a frente não? É se baixar o alerta Então o alerta baixa esse truque É mas o pneu tá murcho do outro lado Tá murcho? Por quê? Tá vazando Tá vazando mas murcho murcho? Daqui a pouco não tem nada não Não tá vazio né Daqui a pouco não tem nada não Olha o alerta de dentro Deu que ali Não tem nada não Pode baixar Pode baixar Pode baixar É Pode baixar Que coisa não enche ele Deixa baixar é melhor galera Ele ergue mais a frente Senão ele fica embicado a frente assim ó Com o truque erguido Né? Ele ergue a traseira e fica embicado a frente Então Vou baixar aqui aí fica melhor Uma seta que começou a dar pior também É nada Aí Ele deu uma contagia nela e voltou Corta ó Tá bom Tá funcionando agora né Ah então beleza É Beleza Deixa baixar aqui daí ó Abaixando Aí a frente ergue a traseira abaixo né Deve ficar embicado a frente Demora baixar igual o meu né Tem que trocar Eu vou trocar a válvula Vou apanhar igual dos outros É ruim essa válvula aí Mas demora O certo da descarga é jogar pra fora A descarga é mesmo né É então Agora vai Vamos ir devagarinho No final que fazer curva ele vai pro meio aqui ó Só que esse ponto tem que ser maior É Aí ó Vai ter uma Maior Tem que ter mais pontudo Na verdade Esse daqui ó Eu ia bater aqui e soldar Faltou ele daqui Aí o pai falou não vai assim Vai cuidar devagar Vai ter que ter feito Tem que terminar aqui ó Tem que bater Tem que dar um corte aqui ó Bater e soldar Tem que ter prática Tem que ter prática Devagarinho tentar fazer pouca curva Vai ter isso Vai entrar pela Vamos entrar Vamos entrar Vamos aí galera Rebocando a Jackson no cambão hein Cuida Passando Passando Chegando aqui em Crementina Devagarote galera Devagarote que não precisa pressa É essa Não é não Tem uma paradinha ali na frente Pra nós conferir E acabar de chegar Com fé em Deus aí Vamos ver como é que tá né galera Que tá beleza e graças a Deus que tá Tá estranho aí que Tá esquentando demais o a caixa de marcha Fez em Deus aqui dá pra ir embora Aqui também tá beleza já Quem tá achando estranho velho Andava o caminhão Ficava assim segurando Segurando Pesada Parece que a marcha tá entrando né Sei lá É tá É Então Eu falei ah Às vezes eu acho que por causa do pulo assim Segura o caminhão Mas Tem coisa errada Não tava certo Acho que melhor tirar velho Tirar aqui mesmo Tira aqui ó Tira ali e já era Dezessete Pegou dezessete? Pegou Pegou uma É Chear o cardan galera Chear o cardan Já era pra ter feito isso né Mas como o caminhão veio funcionando Pula Temos aqui em Santopolis As casinhas aqui rapaziada Mas é boca? É boca? Vamos ver Ah tem que ser quinze mano É Nove dezesseis e meio É acho que essa é certo Vamos ver Aí soltou Nove dezesseis É E aí Pode guardar a ferramenta E aí E aí E aí E aí Vai pegar um calça Vou pegar aqui E apanhar dentro da gabina Lá no chão Forra algum pano lá e Põe lá e boa Né rapaziada? Tirar ele daqui também ó Senão vai acabar perdendo aí Vai ficar ó E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tem mais aqui ó Ó Tem mais aqui ó Ó Ó Tem mais aqui ó Tem mais aqui ó Tem mais aqui ó Já era Se tiver agarrando agora eu vou saber Né? Na hora Já tá agarrando Então Tá solto lá o ombro Então Põe isso é do meu né? Pega aí na fé Cuidado senão ele vai escapar se como não caiu a ponta ali põe o seu lado lá em cima vai cair caçou em cima da lona deixa eu subir lá caçou aqui em cima não cai não segura ai ai começou a ficar mais forte sim ai começou a dar aquele cheiro de ferro queimado isso ai então o bicho tava pegando fogo ali o câmbio ai parou direitinho ai parou mas também já tava fumacinhando ali olha o cheiro cheio de embreia cheio de ollie nunca vi esse ollie jogar pra fora galera ta jogando pra fora ele fundiu alguma coisa ai se põe ele em cima pra lá ta bom isso ai rapaziada estranho ele tocando devagarinho tocando devagarinho e ver se quiser a gente chega olha galera tem a parada dentro do bosto tem tudo de óleo porque ai acabar o óleo do jack ai fica duro né galera já ta rebocando ele vai acabar o óleo eeeh puxou linha agora estreando ai puxando o jack saem tiramos o cardan tiramos o cardan galera eeeh tiramos o cardan deu uma melhorada mas mas ta quente ainda esse câmbio ai viu sei lá ta estranho ta estranho ta estranho né que beleza hein Leandro falei entra ou não entra não vou entrar vai que acaba esse trem vai que acaba vai que acaba ia apanhar ai parou de pingar o óleo parou de pingar o óleo parou 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 mas ta quente é quente é normal mas tava estranho né é é é é tirar o câmbio mesmo falei ei bichão fiz de ultima hora esse engate ai viu galera de ultima hora rapaz esse óleo de índice subiu de novo olha o preço que já ta de novo 4,77 chegamos galera graças a Deus ai ó chegamos jack jackson agora é amanhã vem esse câmbio ai esse embreagem sei que que deu galera graças a Deus deu bom chegamos né vamos destrelar agora desligar isso destrelar rapidinho ali pra nós ó apanhar o jack pra dentro